Olá meninas bem vindas ao meu canal eu sou a Iris do canal Iris Lima e o vídeo de hoje vai ser o passo a passo desse laço esse é o laço boutique duplo com duas camadas para fazer esse laço vocês vão precisar da máquina de corta-fita de alfinetes linha e agulha da pistola de cola quente de uma pinça eu vou por ele no tic tac um tic tac e um círculo pequenininho eu usei essa fita essa é a fita número 3 e nós vamos precisar de 46 centímetros são quatro peças com 46 centímetros aqui você vai pegar ela e vai dobrar o meio faz a marquinha vai pegar aqui bem na pontinha já para deixar ela cortadinha agora o outro corte você vai cortar no sentido contrário assim aqui são quatro peças com 46 centímetros também vai precisar de um pedacinho da mesma fita com 12 centímetros você vai pegar vai dobrar aqui ao meio vai prender com a pinça e vai selar a pontinha vai fazer a mesma coisa do outro lado dobra ao meio prende com a pinça e sela a pontinha essa parte aqui é para fazer um nozinho e agora você vai fazer um nozinho dessa forma o nozinho tem que estar bem centralizado ao meio vai ficar assim para fazer o laço você vai posicionar a fita já dessa forma com esse sentido para a direita e o outro sentido para a esquerda já deixa todas elas na ordem que você vai fazer para a pontinha não ficar virada você vai pegar a fita dessa forma essa pontinha aqui a parte da direita ela vai estar assim e a parte da esquerda vai estar assim você vai pegar vai dobrar ao meio quando você dobrar ao meio ela vai ficar assim vai marcar vai vir aqui e vai marcar 4 centímetros a partir da pontinha a outra parte vai ficar assim vai fazer a mesma coisa do outro lado vai fazer a mesma coisa do outro lado marcou 4 centímetros agora você vai manter a posição que ela tava você vai manter essa posição na outra pontinha a mesma coisa 4 centímetros 4 centímetros marcou agora você vai pegar a parte da direita vai estar viradinha assim o corte e a parte da esquerda vai estar assim você vai pegar ela nessa posição vai pegar e vai trazer essa marquinha para ficar rente a fita e aqui aquela outra marquinha que foi feita ao meio ela vai ficar aqui ao meio nessa parte se você tiver dificuldade você marca com o alfinetinho para você não perder aquela partezinha do meio que é importante prendeu o alfinete só na pontinha vai virar por outro lado e vai fazer a mesma coisa aquela marquinha vai ficar aqui e aqui você está formando como se fosse um 8 e aqui quando você virar essa pontinha fica assim agora você vai pegar e vai dobrar ela aqui ao meio para marcar a metade aqui vai pegar e vai virar aqui vai juntar essas duas fitas aqui onde foi feita a marquinha eu nem prendo com alfinete mas se você tiver dificuldade você pode prender agora vai pegar a linha e agulha vai franzir essa parte se você preferir você pode franzir as duas partes já juntos eu prefiro fazer dessa forma eu acho que dá um efeito diferente no laço ele fica mais quando você termina você não precisa ter que arrumar ele tanto ele já sai praticamente prontinho você vem para o outro lado e se franziu também aí aqui você já posiciona ele veja como ficou meus dedos aqui sempre que você for franzir você não não prende essa você não segura nessas partes do laço sempre ao meio para não amassar você vai dar uma ou duas voltinhas e vai fazer aquele nozinho que eu já ensinei vocês fazerem nos outros vídeos e agora já pode cortar a linha quando vocês forem cortar a linha na máquina precisa ter bastante atenção para não cortar o lacinho porque acontece agora você já pode tirar o alfinete veja o que eu falei para vocês quando você termina de franzir o lacinho você não precisa praticamente moldar ele ele já sai praticamente prontinho agora você vai fazer os outros laços da mesma forma vai pegar aqui a marquinha vai deixar reencha a fita vai se basear que essa marquinha aqui no meio ela ela tá aqui aquela marquinha que foi feita ao meio ela tá aqui ao meio da fita vai pegar a outra pontinha vai fazer dessa forma e vai prender o alfinete só aqui nessa pontinha vai dobrar aqui ao meio vai marcar vai posicionar aqui a fita na metade da outra vai pegar a agulha com o ninho e vai franzir dessa forma vai vir aqui para o outro lado e vai franzir também vai vir aqui para o outro lado e vai franzir também vai ficar assim vai ficar assim e agora você já posiciona ele assim para você fechar vai virar vai dar uma ou duas voltinhas vai virar para trás e vai fazer aquele acabamento com o nó da forma que eu já ensinei vocês você vai dar uma, duas voltinhas na agulha pode ser três para você dar um nó bem dado para que ele não solte você vai precisar de quatro laços quando você tirou ele já sai praticamente pronto esse aqui eu não vou cortar a linha só vou tirar os alfinetinhos nem preciso fazer muita coisa aqui que ele já está armadinho numa posição correta aqui eu vou pegar ele dessa forma com essa pontinha para cá e a outra para cima o outro eu tenho que pegar no mesmo sentido essa pontinha para baixo e a outra para cima vou vir aqui e vou fazer isso aqui vou unir os dois dessa forma aqui é o meio certinho não tem problema se ele ficar meio torto quando você terminar de dar um nozinho você vai arrumar ele então não tem problema nenhum o importante é você centralizar o meio aqui você dá umas três voltinhas vai puxar bem vai vir aqui atrás e vai daquele nozinho aqui eu vou dar três voltinhas para segurar bem porque são dois laços aqui para arrumar direitinho você vai pegar as duas partes do meio e vai fazer isso aqui a outra parte até já está arrumadinha nem precisa cortar a linha aqui eu já fiz os outros dois lacinhos um eu cortei a linha o outro eu não cortei vou fazer a mesma coisa vou deixar nessa posição vou posicionar assim vou pegar vou pegar vou dar aqui eu já tenho que apertar desde a primeira voltinha duas três vou virar ao contrário vou dar um nozinho três voltinhas vou puxar bem e esse eu posso cortar a linha agora vamos arrumar o lacinho a gente precisa dar uma arrumadinha ele vai ficar assim agora vamos fazer o seguinte essa posição a posição do cortezinho da ponta essa posição no mesmo sentido para não fazer assim vai pegar e vai pôr um acima do outro esse laço são quatro laços boutique juntos vai dar uma voltinha duas voltinhas três três e agora vai fazer o nozinho também três voltinhas na agulha para ficar bem preso e pode cortar a linha agora é só dar mais uma arrumadinha aqui vai pegar o nozinho vai posicionar aqui no centro aqui tem um excesso de linha vou cortar aqui posicionei o nozinho aqui bem ao centro vou virar aqui para trás aqui meninas essa fita ela é branca qualquer fita branca que você trabalhe antes de você passar a cola seja qualquer tipo de cola quente depois se você deixou a pistola ligada a um certo tempo independente de qualquer coisa você testa a cola em um papel um guardanapinho de papel ou um tecido somente para você saber se ela não está amarelada porque se estiver amarelada vai ficar um acabamento feio agora aqui vai colar passar cola nessa parte aqui com muito cuidado para não passar cola nas laterais do laço e aqui você vai pegar assim você não vai pegar o o laço prendendo ao meio porque se você pegar o meio você vai amassar o nozinho vai apertar bem para colar direitinho vai ficar assim agora você vai pegar um circulozinho esse aqui tem esse tamanho vai pôr dentro do biquinho de pato vai passar cola aqui no bico de pato e no circulozinho todo sem excesso e agora você vai posicionar aqui ao meio certinho e vai colar e vai colar você vai apertar bem nessas laterais assim sem apertar o nozinho até a cola secar vai ficar assim e tá pronto o lacinho o lacinho vai ficar assim esse aqui eu botei no biquinho de pato esse aqui tá na na faixinha de elástico esse elástico aqui é bem fininho se você gostou do lacinho do vídeo curte, comenta, compartilha e até o próximo vídeo e até o próximo vídeo tchau